O que acontece? Nada é tão ruim que não possa ser piorado. Então não basta a polícia chegar lá com a festa de 1.600 reais no ingresso, com o show de Matheus e Cauá, que não sabiam. Eles viram aquelas pessoas e pensaram, nossa, super normal. E aí eles não sabiam. E aí o que aconteceu? Aconteceu que a moça ficou revoltadíssima. E disse que os policiais tinham que estar aí, onde que eles tinham que ir pra favela? É absurdo. Olha, eu nem sei o que te dizer. Obviamente que a gente não precisa nem comentar muito sobre que cor que a moça é, né, gente? Que ela é branca, né? Provavelmente, se fosse uma pessoa preta falando desse tom, o tratamento ia ser bem outro, né? Que a moça com seu bom drink, com seu vestidinho super curtinho, botando o dedo na cara do pessoal lá todo lá, não deu nada, eu acho, né? Falando vários xingamentos, né, também. Então vale a pena conferir aí. E tem o vídeo, né, da moça? Gente, tem o vídeo da moça. Olha aí o vídeo da moça influencer barra modelo barra que grita em festas. Roda aí. O moço da edição teve problema aí, o moço da edição teve que trabalhar muito nesse vídeo, porque, né, a cada três palavras da moça era pi. Então, assim, ó, causou.